Qual é o bem mais valioso que você possui? Será que a sua família está entre as coisas mais preciosas de sua vida? Na leitura de hoje, veremos o que Salomão disse sobre o seu lar. Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando sobre a tua casa. A nossa leitura de hoje, livro do Cântico dos Cânticos, capítulos 7 e 8. Hoje finalizamos essa literatura sapiencial que nos ensina a termos sabedoria dentro do nosso próprio lar. No capítulo 7, continua o esposo fazendo suas declarações de amor à sua amada. E uma das coisas que nós temos depois no retorno dela falando para ele, ela diz assim, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Como é bom quando no relacionamento conjugal existe confiança tal que um pode olhar para o outro e dizer, eu sei onde ele está, eu sei o que ele faz, eu sei que ele tem saudade de mim. Ou seja, não é uma pessoa enganada, mas é uma pessoa que tem segurança porque tem um relacionamento verdadeiro. Os relacionamentos hoje em dia são tão superficiais, as pessoas minam a confiança umas das outras por qualquer bobagem. Que o seu relacionamento não seja dessa maneira, mas você possa desenvolver segurança na vida do teu cônjuge. Que ele possa olhar para você e ter plena confiança por causa do teu procedimento. Cristo pode te habilitar a ser um marido confiável, uma esposa confiável, para que vocês possam ter certeza, eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. E que esse princípio possa existir em todas as relações familiares, onde os pais e os filhos também confiam uns nos outros. Essa confiança é a base de um relacionamento com compromisso verdadeiro. Por falar em compromisso, é o que ele fala no capítulo 8. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Os casais devem ser selados um para o outro, comprometidos um para com o outro. Esse compromisso se dá no altar do Senhor, quando eles se casam diante de Deus e prometem viver um para proporcionar felicidade ao outro, um desejando o bem do outro. As pessoas não devem casar para ser... As pessoas... As... Ah, Jesus, me dá paciência com essa minha cachorra. Eu vou voltar, então. Então... Esse compromisso firmado diante de Deus deve ser levado para o resto da vida e as pessoas devem pedir a Deus que lhes dê graça para que eles possam honrar essa palavra. Cristo é aquele que está presente no nosso lar. Aqui na minha casa eu tenho um quadro desde quando eu casei. E lá está escrito, Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. A presença de Jesus em nosso lar é que pode trazer um compromisso autêntico, fazer com que as pessoas possam honrar aquilo que de mais precioso Deus lhes deu aqui na terra, a sua família. E é por isso que o versículo 7 diz assim, As muitas águas não poderiam apagar o amor nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. A família é a instituição mais valiosa que Deus nos deu aqui na terra. Portanto, valorizemos o nosso lar. Valorize o teu marido, valorize os teus pais, valorize a sua esposa, aquele que conseguiu ter uma família edificada sobre a rocha. Essa pessoa deve todos os dias erguer as mãos aos céus e agradecer ao Senhor. Celebre o amor conjugal. Celebre a bênção da família. Levantemos bem alto a bandeira dizendo, Digno entre todos é o matrimônio. Bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o teu lar com as reflexões deste sábado.